Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 1 a 0 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a vocês a ingressarem nas faculdades, vamos acabar de vez com o pânico, com o trauma que você tem da matemática do Enem e pela primeira vez você vai usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Então, família, tudo lindo. Sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, caneta e papel na mão, pra cima deles e olho na tela. Vamos lá, questão 1 a 0 do Enem 2020. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o que o probleminha tá pedindo. Então, vamos lá. Questão 1 a 0, pra cima deles. Vamos lá. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Em que o fator de eficiência climática, o famoso EC, índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado. Aí todo mundo tá vendo aqui, ó. O fator de eficiência climática, né? O EC do pneu 1, com chuva, é 6, e sem chuva, é 3. Do pneu 2, com chuva, 7, sem chuva, menos 4. Do pneu 3, com chuva, menos 2, sem chuva, 10. Pneu 4, com chuva, 2, sem chuva, 8. E o pneu 5, com chuva, menos 6, sem chuva, 7. Aí vamos lá. Complementando aqui a questão, pra cima, pra cima deles. O coeficiente de rendimento climático, o CRC, presta atenção, ó. De um pneu, é calculado, como a soma dos produtos, dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida. Escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70%. E o chefe da corrida, né, e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco pneus. O pneu escolhido foi, então, será escolhido, aquele que apresentar o maior CRC. Como é que a gente calcula o CRC? O CRC nada mais é que a soma dos produtos, dos fatores. Vamos lá. Como é que a gente calcula esse CRC? Vamos lá. O que ele falou, o que ele quis dizer pra gente ali, em outras palavras? Vamos lá. Você vai pegar, né, vamos lá. Você vai pegar o fator com chuva e vai multiplicar pela probabilidade de chover. Depois você vai pegar o fator sem chuva e vai multiplicar pela probabilidade de não chover. E depois você vai somar esses resultados. O resultado final vai dar o valor do CRC. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a probabilidade de chover e a probabilidade de não chover. Legal? Então, vamos lá. Olhando ali na questão, ele fala pra gente o seguinte, que no dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70%. Tá aqui, ó, método dos 50%. A gente já sabe, ó. Tá ali, ó. Probabilidade de chover era de 70%. Pô, pensa comigo. Se a probabilidade de chover era 70%, qual é a probabilidade de não chover? Pô, total vale 100%. Pô, raciocina comigo. Pô, tio Marcos, se 70% é a probabilidade de chover, a probabilidade de não chover vai ser 100 menos 70. Então, a probabilidade de não chover é 30%. Não é isso? Se chover é 70%, não chover é o que falta pra 100. Pô, seria 30%. Então, eu já sei que a probabilidade de chover é 70% e a probabilidade de não chover é 30%. Agora que eu tenho essas probabilidades, já tem como eu calcular o CRC. Vamos lá. CRC. Vamos lá. Calculando aqui o CRC. Como é que a gente vai calcular? Repetindo aqui, ó. Como é que eu vou calcular? Vamos lá. Eu vou pegar o fator com chuva do pneu 1 e vou multiplicar pela probabilidade de chover. depois eu vou pegar o fator sem chuva e vou multiplicar pela probabilidade de não chover. E depois eu vou somar esses dois resultados, tá? Então, vamos lá. Fator do pneu 1 com chuva. O fator do pneu 1 com chuva é o EC. Qual é o fator do pneu 1 com chuva? É 6. Então, eu vou pegar aqui, ó. 6. E vou multiplicar pela probabilidade de chover, ó. Fator com chuva, 6. Então, eu vou pegar o fator com chuva e vou multiplicar pela probabilidade de chover, que é 70%. Só que 70% é a mesma coisa que 0,7. E vou somar com o produto do fator sem chuva, vou fazer agora o produto do fator sem chuva, com a probabilidade de não chover. Então, aqui vai ser 3 vezes 30%, que é a mesma coisa que 0,3. Então, essa soma, né? A soma dos produtos, dos fatores com as suas respectivas probabilidades, vai me dar o CRC. Então, já tem como eu saber aqui o CRC do pneu 1. Vamos lá. 6 vezes 0,7. 0,7 vezes 6 vai dar 4,2. 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. 4,2 mais 0,9 vai dar 5,1. Então, eu já sei que o CRC do primeiro pneu é 5,1. Beleza? Ah, tio Marcão, eu não sei. Como é que você sabe que 70% é 0,7? Ó, matemática básica. Por isso que lá no nosso curso, no curso do Enem, temos um curso de matemática básica. Para você relembrar toda essa matemática da Tietê Teca. Ó, 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. E 70 sobre 100 é a mesma coisa que 0,7. Ó, 30%. Vou te dar carinho. Ó, tô te dando carinho. Tô pegando na tua mão. 30% é 30 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,3. Legal? Então, 30% é a mesma coisa que 0,3. E 70% é a mesma coisa que 0,7. Tá? Para quem não lembra, seria isso daí. Agora, vamos voltar aqui ao cálculo. Voltamos aqui para os cálculos. CRC do pneu 2. Como é que a gente calcula o CRC? CRC é a soma dos produtos, dos fatores, pelas suas respectivas probabilidades. Então, vamos lá. Pneu 2. Qual é o fator com chuva? 7. Fator com chuva é 7. Então, eu vou pegar 7 e vou multiplicar pela sua respectiva probabilidade. Qual é a probabilidade de chover? 0,7. Mas, agora eu vou fazer o produto do fator sem chuva com a probabilidade de não chover. Qual é o fator sem chuva? Menos 4. Vezes a probabilidade de não chover, que é 30%. Que é a mesma coisa que 0,3. Agora, é continha. É matemática básica. 7 vezes 0,7. Isso daqui vai dar 4,9. Menos 4 vezes 0,3 vai dar menos 1,2. 4 menos 1,2 vai dar 3,7. Não é isso? 4,9 menos 1,2 vai dar 3,7. Aí, vamos lá. Simbora. Vamos calcular agora o CRC do terceiro pneu. Aí, é a mesma jogada. Qual é o fator com chuva desse pneu? Menos 2. Então, eu vou pegar menos 2 e vou multiplicar pela probabilidade de chover, que é 0,7. Mais. Qual é o fator sem chuva? 10. Então, eu vou pegar 10 e vou multiplicar pela probabilidade de não chover, que é 0,3. Tudo lindo. Então, menos 2 vezes 0,7 vai dar 1,4. 10. Vai dar menos, né? Cuidado. Vai dar menos 1,4. 10 vezes 0,3 vai dar 3. Então, menos 1,4 com mais 3, isso aqui vai dar mais, vai dar mais 1,6. Agora, vamos lá. O CRC do quarto pneu, cabeça de gelo. Aí, é a mesma coisa. Vou pegar o fator com chuva e vou multiplicar pela probabilidade de chover. Então, vai ficar 2 vezes 0,7. Mais. Vou pegar o fator sem chuva, que é 8. E vou multiplicar pela probabilidade de não chover, que é 0,3. O que vai acontecer aqui? Matemática básica. 2 vezes 0,7. 2 vezes 0,7 vai dar 1,4. 8 vezes 0,3 vai dar 2,4. 1,4 mais 2,4 vai dar 3,8. Então, esse seria o CRC do quarto pneu. Para matar a questão, vamos calcular agora o CRC. O CRC do quinto pneu. Aí, é a mesma jogada. Vou olhar ali o fator, né? Está aqui, ó. Com chuva, o fator é menos 6. Então, vai ficar menos 6 vezes 0,7. mais. Qual é o fator sem chuva? 7. Vai ficar 7 vezes 0,3. Opa! Dando shabum aqui na caneta. Aí, virou a receitinha de bolo, né? A continha de números decimais ali. Como é que vai ficar aqui, ó. Menos 6 vezes 0,7 vai dar menos 4,2. 7 vezes 0,3 vai dar 2,1. Menos 4,2 com mais 2,1 vai dar menos 2,1. Então, esses seriam os resultados. Só que, olha o que ele perguntou lá na questão, ó. O chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos 5 tipos de pneu. E o pneu escolhido foi? O pneu escolhido será aquele que tiver o maior CRC naquele dia. Qual é o pneu que tem o maior CRC? É o primeiro, que é 5,1. Então, gabarito, letra A, D. Aprovado no meu concurso, aprovado no Enem. Legal? Detonei e tirei a nota máxima no Enem. Legal? Então, essa foi a correção da questão 1,60 do Enem, da prova amarela. Espero de coração ter ajudado. Fiz ali com muito carinho para você. Galera que está assistindo aqui no YouTube, temos um curso de matemática básica aqui, gratuito, para vocês. Se você tem alguma dúvida, é só você olhar lá, Operações com Número Decimais, onde explicamos todo esse trâmite aí, num passo a passo, bem bacana, onde você vai relembrar e vai entender como se faz essas continhas, caso você tenha dificuldades. Então, aqui na descrição do vídeo, já deixamos tudo isso aqui para você, bonitinho. Tem tudo aqui na descrição do vídeo. E claro, para fortalecer o canal, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu likezinho, e claro, deixe um comentário, quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância. O YouTube vai entendendo que esse vídeo tem uma certa relevância e vai espalhando esse conteúdo para mais pessoas. E assim, conseguimos atingir o nosso objetivo, que é ajudar as pessoas. Beleza? E, cara, se você está se preparando para o Enem e quer um curso de qualidade, temos um curso específico para o Enem. Deixamos o link sempre aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo, em algum lugar na descrição, tem o link do curso do Enem. E esse curso vai te levar para um outro nível. Eu sempre falo aqui nas correções, 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Se o gratuito já tem esse nível de excelência, imagina o nosso conteúdo pago. Então, está aí a oportunidade de você virar esse jogo, de você mudar essa história com a matemática do Enem. Se você ficou interessado, se você está em busca de um curso de excelência, E quer saber mais detalhes? Vamos deixar aqui o número do nosso WhatsApp. 021-9702-99443 É só você falar com o Júnior, que ele vai te dar todas as orientações. Manda uma mensagenzinha para ele. Eu quero o Enem. Eu quero o Enem. Ele já vai te responder prontamente e vai te dar todas as orientações. Lembre-se, toda aulinha eu falo isso. Lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Tá legal? O seu maior inimigo é você mesmo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.